E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Feriadão de Tiradenses, né? Sexta-feira e olha onde nós estamos aqui, ó. Eu e Danilo ali de novo, ó. E a pôr, na lida. Estamos aqui, galera. Contando os esteios. Sexta-feira passada a gente não contou, só que não deu certo. O motor certo estava muito cego. Mas Danilo ia arrumar outro maior, não conseguiu. Vem com isso aqui, amolou todinho, Danilo. Deu uma ajeitada, né? Uma ajeitada e agora está no grale. Passar aqui nessa madeira e fazer o esteio. Para a gente fazer lá o aprisco. Muita gente dizendo, William, é chiqueiro ou aprisco? É aprisco, galera. Que é para criação ou de cabras ou de carneiros, viu? Vocês vão ver aí no canal ainda, né? Eu já ganhei uma e vou comprar outra. No caso, é um acordo que eu fiz com o rapaz que cria. E também o chiqueiro vai ser feito com tijolo, né? A gente vai fazer de madeira, de tábuas, essas coisas. Mas eu decidi fazer logo tijolo. Porque é um bicho que puder roer e comer, eles comem, né? Danilo já criou aí, Danilo e Slávio. Foi a dor de apoio. Então vamos embora. Acompanha aí. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Agora vamos colocar a linha para você gravar, né? Estirá-lo, né? Para não gastar gasosa. É, a linha está cara, hein? Olha. Dessa vez a gente arrumou a linha, da outra vez foi barbante. Segura aí. Não dá muito pano aqui o terreno. Eu já levei tanta queda nesse sítio, não sei o que eu vou te contar. Isso, mais ou menos aí. Deixa eu botar aqui, né? Agora como é que nós vamos travar isso aqui, né? E aí? Ele tem que terminar em zero praticamente aí, né? Mais zero. Para não ficar muito fino, né? Esse lado de cá vai sair pouco também, viu? Porque esse outro lado é quase bem retinho. Mas só precisa. Não, mas vai de pouco. Pode naquele decente e... Não sei como travar aí. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo para ver se eu consigo travar aqui com um pedaço de placa. Então, é a hora-tudo para ver se eu consigo travar aqui com um pedaço. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, olha Finalizamos os dois aqui Agora deu dois a gente tem bacana Como eu disse para vocês Não ficou totalmente reto Por causa da madeira, galera E se fosse deixar reto, perdia todinho Se for deixar tudo certinho Com o esquadro, com o linha certinho Perdi tudo E olha o miolo que ficou aqui ainda Aí a gente acompanhou Acompanhamos o jeito da madeira Foi A madeira ia dando volta, a gente também foi Para uns cantos nem tirados de malas, nem de menos Olha aqui, olha Olha como ficou Bonzinho todo Para fazer só um Um chiqueiro para bode Está bom demais Está bom demais E antigamente, que era lavrando no machado Aí era rojão, viu E o outro, vamos trazer para cá Vamos pegar lá embaixo, né Vamos ver se a gente pode Olha, gente Está os quatro aqui, ó Finalizamos Tem dois aí ainda Que a gente vai vir se aproveitar o outro dia, né Danilo? Vamos Já deu a hora certa hoje também Sexta-feira Feriado, minha de ferro Já fizemos demais Já fizemos demais Fizemos três hoje Esses dois aqui Esses três aqui Esse daqui foi o que já estava feito aí, ó Já que dá para ver até a diferença Que ele está mais seco, já Ó Bacana Aqui aguenta peso, viu Só miolo Cheguei em rosinha Bacana demais O domino é profissional no motosserra Quem estiver precisando de serviço aí Só chamar, né Danilo? E apoio Chamar aí Rainha Zabella e região Está disponível para atender Então é isso aí, gente Serviço finalizado, graças a Deus Está aqui, ó Eu listei Danilo ali foi um serviço topado Em pleno feriado, Danilo Sexta-feira à tarde Nós trabalhamos E estamos por cá, graças a Deus O serviço foi perrado Pesado ainda foi trazer lá de baixo Nós quase não conseguimos na fladeira Mas graças a Deus tudo certo E está aí, né O próximo serviço agora É fazer o aprisular Se Deus quiser Semana que vem E a gente começa, viu Então fiquem com Deus Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, galera Valeu, velho